Olá, meu nome é Adna Dantas, sou a criadora idealizadora dos canais Diário de um Papagaio e também a sua professora no curso de manejo de Diário de um Papagaio. Curso que veio para mudar a vida de muitas aves e melhorar a vida também de muitos tutores, né? Que sentem dificuldade de manejar essas aves. Quer saber mais? Chama a gente que a gente dá todas as informações sobre esse curso tão incrível. E eu tô aqui pra reagir aos comentários e uma seguidora colocou que coisa complexa. Era num vídeo falando sobre o problema do ciúme dos papagaios, a agressividade gerada pro ciúme, ela colocou que complexidade, eu só queria ter um papagaio. É, sinto dizer que não é só papagaio, mas qualquer animal é complexo criar porque ele é complexo. Não é só um bichinho, não é só um cachorro, não é só uma ave. É um ser vivo que tem cognição, que tem inteligência, que tem sentimentos. Inclusive, é muito comum um papagaio com problemas, uma ave, de maneira geral, de bico torto, desenvolver problemas de depressão, desenvolver problemas de automutilação, de arrancar as próprias penas, de se ferir como um humano faz quando ele não sabe lidar com aquela dor imensa, seja psicológica, seja física, que ele tá sentindo. Vocês sabem que tem humanos que se cortam, que se ferem e as aves fazem a mesma coisa consigo mesmo. O problema de agressividade, ave rebelde, ave que não, por não saber lidar com certas situações, começa a quebrar tudo, quebrar a própria gaiola, jogar a comida, quebrar todos os brinquedos. Quebrar brinquedo é normal, mas isso eu tô falando, ter um acesso de fúria, de agressividade, ficar ali quebrando, quebrando todos os comedouros, jogando, fazendo barulho, batendo, tendo comportamentos over, né? Gritando sem parar a ponto de ninguém mais em casa aguentar, enfim, são diversos problemas que elas apresentam. E sim, é preciso que se diga, é preciso que se saiba que não é só um bichinho, que não é só um cachorrinho, que não é só um papagaiozinho que você quer. Você quer uma vida e que vai lhe exigir responsabilidades, compromisso, inclusive, você sabe, adoecer, seja fisicamente ou seja psicologicamente. É complexo sim criar, é complexo lidar com qualquer outro ser vivo que tem cognição, que tem tristeza, que tem ansiedade, que tem anseios, que tem desejos, que tem vontade, que tem necessidades. Então, criar é uma grande responsabilidade e é preciso que a gente comece a encarar isso dessa forma. Isso vai evitar abandono, vai evitar sofrimento do animal e vai evitar sofrimento dos tutores. É complexo sim criar e é preciso que se diga isso. Quer aprender a criar? Quer começar a criar direito? Quer evitar todos esses quadros? Vem aprender conosco, a gente tá com o curso aí, acabou de sair do forno, quentinho, e a gente vai fazer uma jornada com os nossos alunos, acompanhando cada passo a passo. Vai ser muito legal. Vem aprender a cuidar melhor do seu bichinho.